Olha, é difícil você fazer estratégia, acho que chega na hora do jogo ali, acho que tudo que você pensa acaba saindo ao contrário. Você tem que estar bem tranquilo, acho que você vem atravessando um bom momento, acho que fico feliz pelo jogo e mais feliz por ter ajudado a equipe, eu consegui a vitória, que era fundamental, e com muito trabalho, muita luta a gente conseguiu, e além de todos os países.